Vem, 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 vem! Há gol! A CIDADE NO BRASIL 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 2.2.1 3.2.1 4.1 5.1 5.1 5.1 6.1 6.1 7.1 7.1 7.1 8.1 8.1 7.1 8.1 8.1 9.1 10.1 9.1 9.1 9.1 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Vamos lá. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? 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 O que é?